Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista nas doenças do intestino e do reto. E neste vídeo eu quero falar sobre aonde é a sua dor. Quais são as características dela? O que você faz que alivia ou o que você faz que piora? Logo mais eu vou explicar com mais detalhes, ok? Eu convido você que está chegando agora, que não é inscrito no nosso canal, clica embaixo onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito, nós estamos com vídeos novos vídeos toda semana, não cobramos nada, não vendemos curso. Se você quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo, clica onde diz compartilhar. Vamos ajudar outras pessoas e o nosso compartilhamento fará com que mais pessoas vão ter acesso a essa publicação. E para não se esquecer, curta, dá um like, dá um joinha, que isso é importante para a nossa pontuação, nosso crescimento aqui no YouTube, para nós podemos continuar fazendo esse trabalho, ok? Pessoal, todos os nossos vídeos são feitos ou por pedidos de seguidores ou por coisas do meu dia a dia. E o que eu tenho observado muito é que os pacientes não sabem se expressar sobre a sua dor quando chega na frente do médico. Antes que você possa já me contrapor em relação a um detalhe, você poderia dizer o seguinte, mas o doutor que tem que saber como perguntar. Você tem razão. Só que eu tenho visto muitas pessoas reclamando dos seus médicos. Até eu digo, vá pegar uma segunda opinião, vá para um especialista, ok? Eu sei que pessoas não têm convênios, sei que pessoas não têm condições financeiras de pagar uma consulta. Então, o meu conselho para você é assim, esmiúce a sua dor. Eu sou muito detalhista para os meus pacientes. As minhas consultas, muitos que estão assistindo e são meus pacientes, são consultas demoradas, porque eu pergunto com detalhe cada coisa. Mas você sabe que essa não é a realidade de todo o Brasil ou do mundo todo. Nós temos pacientes dos cinco continentes aqui e mesmo fora do Brasil tem pacientes que reclamam, ah, minha consulta foi muito rápida, eu não consegui falar quase nada. Então, em relação a dor, você tem que chegar no seu médico e já esmiúçar a sua dor. Ou seja, aonde ela é, com que frequência parece, o que você faz que piora, o que você come que alivia, o que você deixa de comer que faz com que a dor não surja, que posição que você está, que isso aí pode intensificar a dor, que você pode fazer se você tiver deitado e a dor piorar. Ou seja, você tem que saber explicar melhor a tua dor. Isso facilita o quê? Facilita para o médico que está na tua frente, facilita para não ser pedidos exames desnecessários, às vezes porque a consulta é tão rápida, ou o paciente não sabe se expressar, ou o médico tem preguiça de perguntar, ou não sabe como fazer uma consulta dirigida, acaba, que nem eu digo, dando tiro para tudo que é lado. E acaba pedindo exames disso, exames daquilo, exames disso, exames daquilo. Porque não sabe para que lado vai ir. Isso que chama, a gente chama de anamnese, né? Que é a conversa do médico para o paciente, para você tirar o máximo de informações possíveis. Quer ver exemplos? Com exemplos eu vou, eu vou deixar um pouco mais claro esse vídeo. Vamos lá. Doutor, eu estou com uma dor no meu estômago, na minha boca do estômago, que é um termo que muitos pacientes dizem, ok? Vamos lá. Aonde que tu considera a boca do estômago? Porque na verdade a boca do estômago, certo? É bem em cima, aqui, logo embaixo do tórax, no epigastro, que é o nome correto. Só que muitas pessoas dizem boca do estômago e apertam lá embaixo, em cima da bexiga. Hoje eu tive um pacientório, eu tenho uma dor na boca do estômago. Onde é que é a tua dor? Ele apertou em cima da bexiga. Ou eu tenho uma dor no estômago e aperto nas laterais, nos flancos, nas fossas ilíacas, ok? O que que tu faz para piorar a sua dor no estômago? Olha, doutor, se eu ficar muito tempo sem comer, aí me dá muita dor. Aí eu já vou abrir o olho, que pode ser alguma hiperprodução de ácido, ok? Olha, minha dor, se eu estou com uma dor intensa, se eu comer, a dor alivia. Também leva a crer que seja algum problema de gastrite, de úlcera, uma duodenite. Uma paciente chegou hoje para mim, se queixando com uma dor no estômago, muito intensa, e ela tinha também vômitos. Aí eu fui examinar ela e a dor dela era mais para a lateral, um hipocôndrio direito. Por isso, a gente está com um problema de vesícula e não de estômago. Mas se eu não sou de examinar, se eu não sou de questionar, eu vou solicitar para ela uma endoscopia. E na verdade, o problema dela possivelmente não é de estômago. Doutor, eu estou com dor nas minhas costas, na minha coluna. Aonde que é essa dor? Que posição que você fica que alivia? Que posição que você faz que piora? Se você tiver sentado, a dor alivia? Se você tiver deitado, a dor alivia? Se você ficar muito tempo na mesma posição, ela piora? Tudo são informações úteis, necessárias, que você tem que começar a partir de hoje. Você que tem dor, independente do órgão e da topografia do teu corpo. Você tem que começar a observar essas coisas. Doutor, eu tenho uma dor nos meus rins. E toca nas costas, assim, né? Eu já digo para vocês que 90% da dor famosa, dor nos rins, nas costas, não é ruim. São dores musculares, dores de coluna. Então, essa dor nos rins. Vamos lá. Como é que é essa dor? Que altura que ela é? Ela corre para frente, ela corre em direção aos genitais, ela fica parada ali. Se você está sentado, ela piora. Se você caminhar, ela alivia. Como é que é isso? Ou você tem uma dor que corre para a tua perna, que vai até na parte posterior, até a tua parte hipoplítica, que atrasa o joelho, até o calcanhar, que pode indicar alguma compressão de nervo, ou até uma compressão de nervo ciático, alguma raiz da coluna lombo-sacra. Ok? São informações muito úteis e muito necessárias. Às vezes o paciente chega na merda e diz, doutor, eu tenho uma dor no meu ânus. E eu começo a questionar, mas como é que é a sua dor no ânus? Não, doutor, é bem lá dentro do meu réptil lá. Então, a dor não é no ânus, a dor é interna. Outra coisa, essa dor tem relação quando você defeca? Não, doutor, eu vou aos pés, eu defeco, eu elimino as fezes, eu não sinto dor nenhuma. Eu já começo a pensar em muitas outras possibilidades que não, talvez, uma fissura anal, que é uma dor intensa quando a pessoa defeca. E essa dor, como é que ela é? Ela tem um horário do dia de te dar? Ela tem relação com algum tipo de comida, de alimento que você ingere? Ou com algum tipo de atividade física que você faça? Eu estou estimulando vocês aqui neste vídeo a prestar atenção na tua dor. Eu tenho dor de cabeça, onde é que é a tua dor? É aqui? É aqui? É aqui? É aqui? Será que aqui não é uma sinusite? Será que aqui não é algum tipo de enxaqueca? Será que não é uma dor que pode sugerir que possa ser um tumor cerebral? Você tem desequilíbrio quando você tem essa dor? Quando você tem essa dor intensa, piora com a claridade ou não muda nada com a uma claridade? Como é que é o detalhamento dessa dor? Esses tempos teve uma paciente que consultou com um amigo meu, oftalmologista, que ela tinha uma dor na cabeça de anos e ele foi investigar a dor e a dor que ela dizia era uma dor atrás do olho e foi fazer uma avaliação com um exame de ressonância e descobriu que ela tinha um tumor retroocular atrás do olho que comprimia e sentia dor aqui na frente. E ela referia para tudo que é médico de posto de saúde, nada contra médicos de posto de saúde. É que ela não tinha convênio e ia em médico de posto. E ela disse que a consulta dela era muito rápida. E na verdade, ela disse, ah, tem dor aqui. Fizeram exame de raio-x, desceio da face, ver se não era sinusite. Não era. Quanto tempo será que essa senhora estava com esse tumor aí? Tudo porque faltou uma explicação da dor. Ok? Eu poderia ficar aqui te citando uma série de localizações de dor. Eu tenho uma dor, por exemplo, no meu joelho. Como é que é essa dor? É quando tu caminha? É quando tu senta? É quando tu dobra a perna? É quando tu levanta, flexiona ou estende o teu joelho? Ah, eu tenho uma dor no peito. De que lado? Lado esquerdo? Lado direito? Ah, do lado direito não é a parte cardíaca. Você vai ser uma dor muscular ou uma dor mais interna torácica. Não modifica nada com o meu movimento. Tem que ser feito um exame mais interno para poder fazer a avaliação da caixa torácica interna. Ok? Ah, minha dor é no lado esquerdo. Quando eu caminho eu tenho dor. Pode ser uma angina cardíaca, né? Que você tem dor no esforço para o estreitamento das coronárias. Resumo. Presta atenção na tua dor. Ajuda a compartilhar esse vídeo porque isso aqui vai facilitar muito o diagnóstico do teu problema. Quanto mais detalhes você souber passar da tua dor para o teu médico, para o teu especialista, mais ele vai poder fazer um diagnóstico certo, preciso e ter pedido os exames bem dirigidos. Sabe para quem? Para o teu bem, para o teu benefício. O resumo de todo esse vídeo é, a partir de hoje, preste atenção, anote tudo em relação a tua dor. Que possivelmente, às vezes, está faltando esse detalhamento para tu poder curar de um problema que às vezes não é tão complicado como você pensa. Ok? Se inscreva no nosso canal para não esquecer, dá um like, curta agora, isso aqui é importante para o nosso planeta em destino. E quem puder, também compartilhe. E até um próximo vídeo.